O mar tem um certo limite, observe, ele tem limite, dali aquelas ondas, aquela água ali não passa, tem um limite, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está botando limite nos seus inimigos, nos seus adversários, você tem clamado, você tem orado e você tem pedido justiça, pastor o que eu faço, continue clamando, continue orando, continue pedindo justiça, porque Deus me trouxe aqui para te dizer que ele está colocando limite nos seus inimigos, vai pegar fogo viu, na cela dos filhos teus que estão te perseguindo, não há encantamento contra a igreja, igreja sou eu e é você, não tem profeito por mãos de homens não, de quatro paredes não, igreja sou eu meu amor, igreja é você, e estão se levantando contra a tua história, contra a tua vida, tentam te derrubar e Deus está dizendo, então eu boto limite, não vão conseguir lhe destruir, porque eu te chamei, eu te elegi, eu te selecionei, eu sou na tua vida, na tua história, receba, porque tem gente aí que Deus vai colocar limite, Deus vai parar, mas vai deixar vivinho, vivinha, para ter o gostinho de ver a tua vitória neném, receba a vida.